Para recepcionar bem os nossos calores de uma maneira que eles se sentissem acolhidos e acolhidas, nós pensamos em uma série de eventos. E o primeiro evento que aconteceu na primeira sexta-feira da semana de aulas foi um evento mais descontraído mesmo para a gente se conhecer. Já na segunda semana, nós tivemos um evento que contou com a apresentação do Cássio, Centro Acadêmico de Ciências do Estado. Porque é muito importante que os alunos conheçam a instância que representa eles. O Centro Acadêmico é muito importante no sentido de representar os alunos e dar o suporte que eles precisam. Sobre a minha recepção, ela foi muito calorosa. Tanto por parte do colegiado e do departamento, tanto por parte dos meus veteranos. Além da recepção oficial da UFMG no dia 17, a gente também teve uma palestra com alguns membros do departamento de direito e do colegiado, com a presença também do pró-reitor de assuntos estudantis, o Tarcísio. Isso foi muito importante para a gente saber o funcionamento do nosso curso, ter um pouco de background da história do nosso curso também. Foi muito, muito legal. A atuação do DA, ela difere do presencial para o online. No presencial, o DA, ele tinha mais um papel de suporte e ele organizava mesmo a apresentação de coletivos. A biologia tem vários coletivos, coletivo de diversidade, atlética, empresa júnior. Então, o diretor acadêmico ficava responsável em reunir esses coletivos, marcar um dia para eles se apresentarem para os calouros. Já no regime online, precisaram de mais ajuda. Então, a gente está ali presente no grupo de recepção, ajudando a tirar dúvidas. A gente continua planejando a reunião dos coletivos. E a gente também está com um empenho maior em desenvolver alguma atividade de interação, para eles se integrarem mais, se sentirem mais do nosso curso. E uma das coisas que a gente fez nesse semestre foi um boteco da bio virtual, voltado para os calouros. A gente fez uma divulgação bem forte para eles estarem presentes. E outros veteranos também, para eles conhecerem, para interagir. E tem uma questão muito forte do apadrinhamento e da família na biologia. Então, realmente existem grupos de família que são os veteranos com seus apadrinhados e assim em sequência. E o padrinho existe para auxiliar, para ser aquela pessoa que você vai buscar diretamente, mais rápido. Para tirar dúvidas acadêmicas, pegar material, ter com quem interagir. Às vezes o calouro chega muito com vergonha de interagir com veteranos. Então, você tendo um padrinho, uma madrinha, é um caminho, já é uma porta para você conhecer mais veteranos, conversar mais com eles. Eu sou de Santos, nunca fui para BH e não vejo a hora de conhecer toda a parte física da universidade. Porque toda a parte dos professores, dos colegas, a gente já vem conhecendo muito bem. Nós, os calouros, a gente tem sido muito bem recebidos. Tanto pelos professores, quanto pelos veteranos. Principalmente nossos veteranos diretos, que é a galera que passou no segundo semestre de 2020. Quase um mês antes das aulas começarem, a gente já estava tendo integração com os veteranos. Tendo integração com nossos colegas. Os alunos da UFMG, principalmente, têm feito um trabalho excepcional no quesito de deixar a experiência virtual muito mais humana.